Você acha que é fácil viver num... Moça, você não fechou a porta? Ai! Ai! Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Olha só, pessoal, aonde a gente tá. Na Finlândia, congelados. Olha essa mesinha aqui de fora, gente. Olha só, debaixo da varanda tem neve em cima da mesa, onde já se viu, né? Se você não tá acompanhando os nossos vídeos e tá chegando agora, volta, assiste tudo pra você entender o que a gente tá fazendo na Finlândia, como que a gente chegou, se é só aqui que a gente vai ficar, é isso mesmo, gente. Já aproveita, já se inscreve nesse canal e deixa o like que me ajuda pra caramba. Bom, pessoal, hoje nós vamos ir no mercado comprar algumas coisas. E eu quero mostrar algumas coisinhas, talvez os preços pra vocês, como é que é aqui, como é que é a comida deles também. Então, gente, já vem, já chama tua família, senta aí no sofá e aproveita esse vídeo, que tá muito legal. Gente, vão assistir os outros vídeos também, porque tá tendo super produções aqui, hein? Meu marido tá levantando o drone aqui. Gente do céu, as imagens estão perfeitas. Se você também não me segue lá no Instagram, me siga lá, arroba Pathy Caetano, siga o André Dedé Campos, que a gente tá mostrando tudo lá pra vocês. Bora se arrumar pra ir no mercado? Bora! Então, bora. Então a gente tá vendo essa bagunça aqui. Beleza, eu vou esquentando água pra gente colocar lá no vidro do carro, né, que fica congelado. Tá, vamos colocar nos seus casacos também que sai aí e já congela. Beleza, então. Gente, eu vou ter que esquentar água pra jogar no vidro do carro. O André foi ligar o carro pra ir esquentando ele, porque ele deve tá congelado. Ele passou a noite aí fora e tá coberto de neve, tão vendo? Olha só, e o vidro dele tá coberto de neve. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que esquentar a água pra jogar no vidro, porque se você não esquentar a água e jogar água fria lá, ele congela. Então agora eu vou ter que esquentar a água aqui pra gente jogar nos vidros pra gente poder enxergar. Ele já tem essa chaleirinha elétrica aqui e ela esquenta muito rápido a água. Coloquei aqui, ó, na chaleirinha elétrica, já já ela vai ferver a água pra gente poder jogar. E aí, amor, como é que tava lá dentro do carro? Muito gelado no banco. Muito gelado? Botei o banco pra esquentar, liguei o carro. Tá muito frio, né, amor? Eu acho que hoje é o dia mais frio que a gente já pegou, né? Acho que vai ficar mais frio hoje. Vai, meu Deus do céu, mas eu já tô aqui esquentando a água pra gente jogar nos vidros. Eu acho que a água já esquentou, gente. Vou dar pro André agora. Amor, bora? Bora. Já terminou? Já. Eu acho que já tá quente o suficiente. É isso. Tem bastante água. Mesmo, gente, tem que jogar nos vidros pra gente poder enxergar. Eu vou lá mostrar pra vocês. Nossa, a porta tá tranquila. Agora a gente não fecha. Tá, vamos lá, gente. Você acha que é fácil viver num... Você não fecha a porta? Ai, meu bem, que grave, amor. André, eu machuquei. Machucou muito? André, tá doendo, André. Entra, entra, entra. Ai, meu amor. Ai, André, tá doendo aqui, meu amor. Entra, entra, entra. Ai, André. Tira, tira. Ai, meu amor. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Eu segurei pra não bater a câmera. Não bateu. Ai, amor. Não tem problema não, meu bem. É a sua saúde mais importante que a câmera. Ai, 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 ai. Ai. Será que deslocou? Não sei, André. Ai. Ai. Não, deslocou não. Senta e levanta o braço. Devagar. Espera, amor, espera. Tá doendo, tá doendo, tá doendo. Ai, senhora. Yoni, minha esposa just dropped off on the stairs. She is feeling a lot of pain right now. Oh, my God. Amor, eu preciso que você tire pra eu ver o seu ombro, se sai do lugar ou não. Amor, você não saiu não, você tá morrendo. Foi só uma porrada. Por causa que você ficou com o braço assim forte. Você não quebrou a câmera, André? Não, que bom. Eu bati, eu acho. O que aconteceu? Nós estávamos indo para o carro, e depois ela está na piscina. Eu perdi. Sim, ela perdi. Amor, tá muito ruim. Sim, ela está sentindo muita dor, mas ela vai estar bem. Sim, porque é fora do interior. Altair. Altair. Você tem algum painkillers? Ah, não. Fica para o toalete e detecte se há painkillers. Ok. Aqui tem coisa. Sim, eu encontrei aqui. Quando eu erro, dá uma situação que dói muito. É? Tenta te dar essa coisa, amor. Quer que eu te ajudo? Ah, está só doendo ou só doendo? É, está só doendo? Tá. Só doendo. Não tem nada. Ah, tem essa 400. Essa? Sim, sim. Peguem esse aqui, meu. Isso é para dor? Sim, sim. 10 de 2. 10 de 2, porque é realmente, é ajuda imediatamente. Oh, ok. Toma 2, amor, que ele falou que é imediatamente. Para dor. Nós estávamos para o carro e depois ela caiu aqui. Eu vou pegar essa coisa e vou limpar lá. Sim, eu tenho que limpar, Inés. Sim. Ok, eu tenho que perguntar se você está vivo. Sim, nós estamos vivos. Estamos vivos. Ok, ok, cuidado e me ligue se você precisa de algo. Ok, obrigado, Yanni. Ok, obrigado. Gente, o Yanni está ajudando muito a gente. Eu caí e estava gravando? Estava gravando. Estava gravando. Que bom, né? Eu acho que o título desse vídeo vai ser sofrer um acidente na neve. E a pena, né? Gente, eu quero ficar doendo mesmo. Eu acho que eu não quebrei, porque senão eu não ia estar aguentando de dor. Eu preciso que você tire aqui para eu ver, amor. Mas não vai, o que você vai ver? Eu quero ver o seu ombro, se ele está... Vou pegar para ver onde está doendo. Eu preciso que você tire. Pelo menos aqui, esse troço. Ai, amor. Meu Deus, que susto. Já tomou o remédio? Hã? Já tomou o remédio? Não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, não quebrou. Não quebrou, senão eu não ia estar aguentando de dor, mas está doendo. Está doendo por causa da queda, né? Aham. Mas não está... Mas na hora eu achei que tinha quebrado, porque eu escutei o barulho, o barulho, o treck. Mas eu... É? Aham, escutei. Eu acho que tipo, me estralou na hora, sabe? Aham, meu Deus, amor. Que susto, velho. O Zericóvide. Você ficou mais desesperado que eu. Meu Deus do céu, que desesperado. E você já caiu, e agora eu. É, eu caí, mas eu consegui... Eu consegui sair da escada. Tomou o remédio? Não, amor, está rico. Eu vou tomar aqui. Vou pegar água aqui. Ai, meu Deus do céu. Você me mata, sim. Você que caiu, e eu que estou sofrendo. Bom, gente, vou cuidar aqui da parte um pouco agora, e depois a gente vai lá no supermercado. Acho que esse vídeo já mudou o título, né, amor? Ou não? Real. É como viver aqui, gente. É assim, escorregando na neve, na escada. Sofreu um acidente na escada. Jesus amado. Gente, eu caí aqui. Eu me arrebentei. E agora o meu marido está tirando a neve daqui. Para a gente não cair mais, porque ele já caiu aqui e agora eu caí. É, gente. É isso aí. Isso é a vida aqui na Finlândia. Isso é viver num lugar coberto de gelo. Vou esperar ele terminar, e agora vamos sair com mais cuidado também, né? Amor, que tombão, hein? Ele levou um susto. Você não deixou dentro do carro? Não, ele está cheio. Tá, olha o pé dele, está todo cheio de neve. Gente, agora que ele vai lá jogar, porque ele estava indo jogar água, e eu me arrebentei. Agora que eu vou mostrar para vocês, eu só estou gravando com o braço esquerdo, direito, porque está doendo para levantar, porque eu bati ele na escada na hora do tomba. Mas graças a Deus, não quebrei. Mas, gente, eu juro para vocês que na hora eu pensei que quebrei. Porque foi uma dor bem forte, e eu escutei um treco. Provavelmente na hora que eu caí, estralou. Tipo, eu juro para vocês que eu achei que tinha quebrado. Se eu tivesse quebrado, eu estava lascada. Nossa, está molhando a casa inteira aqui. É. Desce bem devagar. Nossa, isso, olha isso aqui, está muito... É. É muito perigoso, amor. Está escorregando por causa dessa botinha também. É muito perigoso. Olha o que tem que fazer, gente. A água é muito quente. Tem que fazer isso aqui, ó. Para descongelar. Vai bem do seu lado lá, amor. Tá, está bom. Deu. Ai, que dor. Tem que apertar. Ah, isso. Bora? Gente, olha só, até aqui. Ai, nosso Deus. Então vamos. Olha que céu lindo, gente. Olha, hoje tem chance de ver a aurora boreal. Em nome de Jesus. Olha, gente. Sim. Não, 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 não. Não faz cair, amor. Só limpa a parte de cima ali. Aqui? É. Gente do céu, eu estava saindo, mas tive que voltar. Começou uma dor muito forte no meu ombro. Tá doendo ainda, não consegui colocar cinto. E tá doendo. Eu acho que é só a dor do impacto mesmo. Porque eu não quebrei, eu tô conseguindo mexer. Dói um pouco pra estar estralando bastante. Mas assim, tô bem, tomei o remédio. Eu acho que agora se eu ficar um pouquinho quietinha, já já para de doer. Porque foi a batida mesmo, né, amor? Foi muito forte, né? Um impacto só, eu acho que não vai dar nada, não. Já já melhora. Engraçado que você caiu também, né? Eu caí, mas eu tipo, meio que caí e pulei da escada, sabe? Eu não caí na escada. Aham, eu caí pra trás, bati. É que você tava preocupada com a câmera, né? Bravo. Gente, eu não sei. Gravou tudo? Gravou tudo. Gente, eu fiquei segurando a câmera assim na minha mão levantada pra ela não bater, mas ela deu uma batidinha. Mas graças a Deus até a neve, a neve derrubou, mas a neve que, tipo assim, amorteceu o impacto também. Não, e tá mó sol aqui, ó. Quem vê pensa que não tá frio lá fora, né? Abriu mó solzão. Tá menos 14 hoje. De madrugada fez menos 18. E aí eu acho que talvez o frio também faz doer mais, né? É. Mas enfim, vou ficar bem, tá? Mas qualquer coisa eu atualizo vocês. Se eu tiver dor, se eu precisar ir no médico. Não sei, mas eu acredito que não vai ser necessário. É isso, gente. Um beijo pra você que assistiu até aqui. Continue nos acompanhando, porque além desse país tem outros quatro, né? Um, quatro ou cinco. É isso, gente. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.